Fala pessoal, muito boa tarde, aqui é o Alves do canal Alves Fotodrone, saindo aqui debaixo de chuva, saindo aqui debaixo de chuva aqui da Praça Santo Antônio, dar uma chegadinha ver se eu chego lá no banco, a chuva não passa né galera, tem que, a chuva não passa, tem que fazer as coisas que tem que fazer, pessoal, é o seguinte, estou indo aí em cima na verdade para estar comprando uma bota, porque essa que eu tenho aqui é até bonita, mas preciso de ver como que entra água, eu vou fazer um vídeo mostrando ela para vocês, e você que chegou aqui agora, vou deixar aqui embaixo o meu nome do canal que é Alves Fotodrone para você se inscrever, logo a frente eu vou deixar minhas redes sociais, estou testando uma outra aqui ó, depois eu vejo uma coisa melhor né, e aí eu estou testando uma outra aqui ó, depois a pessoa comprou com uma coisa melhor, né? vamos chegar ali agora na rua Cesar Alvim nossa senhora, esse carro que tá danado parece que tem medo dos outros carros a bota já começou a entrar água vou passar o que senão vou dar mais devagar aqui porque logo à frente ali tem um radar de 40 olha aí a placa receber, pagar umas faturinhas aqui é o bairro Pontilhão pessoal, eu passo às vezes no mesmo lugar é porque é o seguinte sempre a gente pega alguma coisa e também eu tenho que resolver as coisas lá em cima eu já aproveito e já faço um vídeo legal pra vocês às vezes o vídeo repete muito mas é porque eu tenho que ir lá em cima, né? eu já aproveito e já faço um vídeo bacana pra vocês e sabendo que é o mesmo lugar mas sempre há modificações no trajeto aqui no Uni França Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui é a Avenida Yasforte. Tô até com a bateria acabando aqui. Vamos ver até onde vai dar pra fazer esse vídeo. Tchau. 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 Tchau.